Olá amigos e amigas gostam de cerveja no Flor de Lúpulo da edição 90 do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto falaramos sobre a Can Can Awards e seu esforço para promover as mulheres no mundo cervejeiro a Can Can Awards é a maior competição de cervejas em lata do mundo com o corpo de jurados formados por certificados BJCP e Cicerone além de profissionais da indústria cervejeira numa competição cega para determinar a melhor cerveja em lata dentro de cada estilo do BJCP Em 2019 foram mais de 450 submissões para participação na competição Um dos diferenciais desta competição é que o quadro de jurados para a edição 2020 será composto por um mínimo de 50% de mulheres com atuação no mercado cervejeiro A Can Can Awards trabalha com dois temas que estão no foco do Flor de Lúpulo Defende a adoção do envase em lata como uma opção mais sustentável e de menos impacto ambiental e procura dar voz e representatividade à mulher no mercado cervejeiro reconhecendo sua significativa participação no mercado consumidor global e nos postos de trabalho da cadeia de suprimentos cervejeiros A competição também premia, além das três melhores cervejas em cada estilo do BJCP categorias como marca e rótulo com forte foco no design e no marketing destas características de cada cerveja O evento ocorrerá de 12 a 14 de junho na Hope City Craft Beer & Wine em Atlanta, Georgia, Estados Unidos Cervejarias de todo o mundo são convidadas a participar uma oportunidade para as inúmeras artesanais brasileiras que já invasam em lata As inscrições estão abertas até 5 de junho a um custo de 49 dólares por inscrição Mais informações em www.cancanawards.com O programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto dedica o espaço flor de lúpulo para exaltar a participação feminina no mercado cervejeiro em qualquer etapa da cadeia da produção ao consumo bem como ações inclusivas no mercado cervejeiro com foco em qualquer grupo social Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro A apresentação, professor César Peixoto A apresentação, professor César Peixoto A apresentação, professor César Peixoto